E é com muito orgulho que eu mostro pra vocês agora a nova parceira do Game Over. Quem que é? A Olympic Games. A Olympic Games, pra quem não sabe, é simplesmente a maior importadora do Paraguai de videogames. Eles têm contato com as principais lojas, com as principais marcas, as principais vendedoras, distribuidoras de videogames, tudo produtos originais. Então, eles compram em grandes quantidades, conseguem um preço bem bacana pra vocês. Além de ser um shopping totalmente elitizado, ele tá lá no Shopping de Leste, número 136, você entra ali, está assinamento gratuito. E entrando no Paraguai, você já começa a ver muitas e muitas placas da Olympic Games. É sinônimo de qualidade, é sinônimo de garantia, você pode comprar com toda garantia, sabendo que você tá comprando produtos de primeira, eu garanto que no Game Over, e ó, o seguinte, a gente vai mostrar agora toda semana um produto novo, as novidades, as entrevistas com o pessoal, mostrar pra vocês o que que tá chegando lá na Olympic Games. Em relação ao da videogames, também você pode entrar no site www.olimpicgames.com.br, e saber um pouquinho mais dessa loja. E você, que por acaso tem uma loja de videogames, você pode entrar em contato com o Olympic Games, pra quê? Pra comprar os videogames, se você comprar em grande número, você vai poder ter um preço mais bacana. E Olympic Games, ela fala o seguinte pra vocês, quem vende games, compra aqui. Então, compra esse seu videogame na Olympic Games, se você for um jogador, ou se você for um empresário que tem a sua loja de videogames, tudo, você encontra lá onde? Na Olympic Games.